O encontro que aconteceu no Palácio do Iguaçu contou com representantes de 77 municípios que registraram o maior número de casos de dengue nas últimas semanas. Foram abordadas estratégias para o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti, além de orientações para o acompanhamento de pacientes. O informe semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira, contabiliza 3.593 novos casos no Paraná. De 30 de julho de 2023 até agora, já são 12.782 casos confirmados e 58 mil notificações em todo o estado. Os números que nós temos hoje da semana epidemiológica que estamos são maiores do que todos os últimos anos da nossa série histórica. Isso chama atenção e essa reunião é uma reunião de mobilização com a presença de prefeitos, secretários municipais de saúde no sentido de colocar as equipes para visitar os domicílios. Só vamos vencer removendo os criadores. Caso contrário, nós vamos continuar passando veneno, fuma seca e não dá o resultado esperado. As 22 regionais de saúde do Paraná possuem casos confirmados de dengue. É importante que a população contribua nesse sentido para eliminar os criadores, porque o mosquito costuma depositar os ovos, a fêmea deposita os ovos bem próximo de onde ela vai ter o repasto sanguíneo, ou seja, a pessoa que ela vai picar. Então, ela vai estar bem próximo para o conforto dela. E é ali em volta de casa que a gente tem que procurar onde estão realmente os criadores do mosquito para que a gente possa eliminá-los. Em caso de sintomas, a orientação é a procura pela unidade de saúde mais próxima. Normalmente, ela começa com uma febre alta e pode vir acompanhada de dor no corpo, uma forte dor de cabeça, dor nas articulações e outros sintomas como vômito, mal-estar, também podem ser percebidos. Nós temos tentado ficar mais próximo das regionais de saúde e apoiar esses municípios para que tanto o controle vetorial como a assistência paciente seja perfeita num momento oportuno.